Boa noite Rodrigo Branco, boa noite Nação Roqueira, começando mais um Autoral Brasil Kiss FM toda quinta-feira, a partir aí das 20 horas, e hoje um minuto mais cedo né Rodrigo? Fecho. É isso aí virou, lembrando que a gente transmite para São Paulo, Campinas, Litoral Paulista, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal E também para o mundo todo, através do kissfm.com.br E para você que está escutando aí no rádio, lembrando que você pode também acompanhar ao vivo pelo Youtube da Kiss No youtube.com.br, rádio Kiss FM oficial Nesse momento eu estou aqui em casa, conectado, aqui na frente do computador E o Rodrigo Branco está no estúdio da Kiss em função do isolamento social Né Rodrigo? É legal né, eu tenho reparado também, até pelas lives aí direto da rádio e também pelas fotos aí nas redes sociais E nas fotos também nas redes sociais aí de cada um, né, da rádio O resumo, né, de pessoas aí dentro Outro dia eu vi o do Paris à tarde aí esperando para entrar o André Aça sair Para poder entrar, né Então quer dizer, há todo um cuidado dentro da rádio aí também em função de tudo isso, né Exatamente É isso aí moçada Então todo mundo se protegendo Fique em casa Saia na medida de que vai precisando, né Por exemplo, supermercado, farmácia, né Então se protejam, que a coisa está complicado aqui no Brasil principalmente, né Mas vamos lá, vamos de Autoral Brasil Kiss FM Então bora lá para o primeiro bloco, né E antes de começar o programa, já adianto aqui Que a gente vai ter alguns lançamentos de bandas que se cadastraram no link Que está lá na bio no Instagram No arroba Autoral Brasil Kiss FM Tá, no decorrer do programa eu vou contando para vocês aí quem são E para começar o programa, vamos na dobradinha, tá A gente inicia aí com o pessoal do Marra Banda Já conheço essa banda, inclusive, né Que está no corre aí desde 2000 E entre suas maiores realizações está a abertura do show do Ace Frehley Ah, em 2017 eu estava lá, inclusive Aliás, se não me engano, essa banda é o vocalista Ruviralta Que já fez o papel do Ace Frehley, cara Destrói lá atrás, Rodrigo Faz muito tempo isso aí, né Pois é Dá para ouvir? É, não tem jeito, eles estão Estão batendo na porta aqui Eles adoram participar do programa, inclusive, né Porque E eles escutam, cara Eu faço, às vezes, a audição aqui com bandas novas E eles vêm aqui escutar, cara Hoje eles estavam escutando o Marra Banda comigo aqui A molecada está sentada no meu colo Mas vamos lá, vamos lá Então essa formação do Marra Banda É uma formação nova, né Então vamos curtir isso aí E na sequência, o som da banda Vírus Também é uma banda das antigas Se não me engano, participou da coletânea do SP Metal aí Lá atrás E no ano passado eles gravaram o disco Contágio No Orra Meu Estúdio Lá no estúdio do meu amigo Marcelo Esquevano, né Então, Rodrigo Sem mais delongas, vamos lá de Marra Banda Com A Pressão do Tempo E na sequência, Vírus Com a faixa remasterizada de Matthew Hopkins Também presente na lendária coletânea E SP Metal Bora lá, meu querido amigo Molecada quebrando tudo aqui, meu velho Tá? Eu coloco aqui, cara Uma madeira Aqui atrás da porta Pra segurar a molecada lá fora Porque às vezes a Dani desce E a molecada quer Derruba isso aqui, cara Sério? Eu achei que não desse pra ouvir Excelente Do caralho, cara Deixa eu dar um salve aqui, Rod Pra galera da live Que já volta aí Aguenta aí Fala, moçada Agora sim, aqui na live Como é que vocês estão? Tudo bem? Tava aqui concentrado Abrindo o programa Com o branco lá no estúdio E aí a molecada aqui Meus filhos Começaram a arrebentar a porta Aqui do meu Do meu home studio aqui Pra participar do programa Né? Então Tudo roqueirinho, bicho Né? Nada mal E vocês? Como é que vocês estão? É Deixa eu ver quem tá aqui conosco Aqui Vamos lá Cadê a moçada que tá aqui No YouTube da Kiss FM Boa noite Rodolfo Rodrigues Tá sempre aqui com a gente também Megan Ferreira Vamos ver quem mais Marcelo Castro Clayton de Souza O Clayton de Souza deve ser novo aqui Não deve ter entendido Ele falou Aff pai Ainda pegou o programa no comecinho Não deve ter entendido nada Vamos lá O Maurício Braga Tá aqui Salve Pou Tamo junto É isso aí meu velho Smash Adams Oficial sempre com a gente Maurício Braga Dizendo aqui Deixa a molecada invadir É Se deixar invadir Cai tudo aqui Projeto Conviva Salve O que é um Projeto Conviva? Manda Etros Sensacional Tá sempre aqui comigo Quem mais? Marcelo Máximo Fala Pou Boa noite Mais um dia de música autoral É isso aí Graças a Deus Minha querida amiga Isis Mastromano Isis do Agência 1x1 É isso? É Um beijo pra todo mundo Um beijo pra vocês Galera do Turast Tem Turast aí Vamos ver o Subrock Querido Gil Pessoal do Autoral Brasil 5FM Olha aí Equipe anotando tudo Everton Drummond Boa noite Boa noite Everton Seja bem-vindo A Kiss FM Aqui na live Direto Do meu home studio Aqui em casa E Rodrigo Branco Lá no estúdio Da rádio João Paulo Del Monte Boa noite Projeto Conviva É uma banda de rock De São Paulo Vocês fizeram inscrição Lá na bio Do Instagram De Autoral Brasil 5FM É que tem tanta banda lá Não lembro de ter visto Mas se fez Tá lá Tem banda pra caramba Inclusive vou falar algumas hoje O Cleiton de Souza Manda um parabéns Pro Rick Ferreira Ex-guitarrista Do Raul Seixas Que fez aniversário Do Raul Seixas Rick Rick Ferreira Maurício Diogo Márcia Sato Salve Salve Marcinha É isso aí moçada Como sempre peço pra vocês Na medida do possível Peço pra vocês Compartilharem Isso nas suas redes A nossa live Pra cada semana A gente começar A aumentar A nossa frequência Voltando aqui Com o Rodrigo Branco Vou falar no ar também Sobre A retomada Do programa Autoral Brasil No formato original Só que No online A partir do mês que vem Então segura aí Quero dar um toque também Pra você que não tá ouvindo o som Tá rolando um som agora A gente anunciou As duas bandas O O O O Mahamel E o vírus Se você quiser acompanhar Que eu acho legal Tem o aplicativo da rádio Da QuizFM No celular Ou você pode acompanhar também Através do Site QuizFM.com .br No Ouça Ao vivo Tá? Você pode acompanhar por lá também E trocar uma ideia aqui comigo Beleza? E me bate uma curiosidade De saber Vocês Bandas Eu converso muito com um monte de gente Durante a semana sobre isso Pessoal de banda Músico O que vocês estão fazendo Nesse período de quarentena? Fala aí O que vocês estão produzindo? Sei que tem um monte de banda aqui conectada De artista e tal O que vocês estão produzindo? Como é que vocês produzem isso? Por exemplo Quem não tem estúdio Como é que vocês compõem? Como é que tá isso? Conta aí pra mim Vamos lá Tô aqui no YouTube Através do celular Com vocês Deixa eu acessar aqui O YouTube da rádio No laptop Acho que é mais fácil Pra acompanhar As mensagens Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah Santa tecnologia Excelente Agora eu tô acompanhando vocês melhor aqui Pelo chat Através do laptop Bora Vamos voltar Pro ar Segura aí galera É isso aí Curtiram aí o Som Da banda vírus Das antigas Então pra você que curtiu Corre lá E dá um gás aí Pros caras do Instagram deles Que é o Arroba Vírus Underline Contágio Metal Vírus Diga Rod Vamos lá Arroba Vírus Underline Contágio Metal E também Pra galera do Marra Banda Obviamente Segue a rede dos caras aí É o Arroba Marra Banda E Marra Banda Se escreve Com H Tá? Marra Com H E vamos Diga Eu não assisti A Malhação Ou Brancão Isso aí Pode ser Ah Tá Não Com certeza não é Porque inclusive Se for mesmo a banda Que é do Rovira Alta Eu lembro Do que o Rovira Alta Ele tem umas Letras muito legais Cara Até poéticas Um cara Um cara Que escreve muito bem Eu gosto muito Dessa banda Sempre Já falei isso pra ele Uma vez Eu gosto muito mesmo Uma bela banda Rodrigão Segundo bloco Meu velho Diga Nossa Árpia Cara É É maravilhoso Toda essa galera Batera das antigas Aí Toda vez que a gente fala Das antigas Dessas bandas A gente Lembra muito Do Paulão Querido amigo Do Paulão Do Batera Que ele participou De toda essa Parada toda Que rolou Lá na época Do SP Metal Vagabanda É É por aí Aí Rodrigão Você tem uma memória De elefante Né Nossa senhora Poxa Sei Você não assistia Mas sabe até o nome Dos atores Né Isso é verdade Isso é verdade Meu velho Vamos lá Vamos dar o número Do WhatsApp O Rod É isso aí Vamos deixar a mensagem Moçada Me fala aí O que vocês Estão curtindo O que vocês Podem nos trazer De bandas De rock Autoral Então Vamos lá Que o Rodrigo Branco Vai lendo aí Durante o programa E vamos continuar Vamos de mais som Digo mais Vamos de lançamento Aqui no Autoral Brasil A galera Da banda Conflito Que lançará amanhã Inclusive Em todos os serviços De streaming De música A música Crime e Castigo Será que tem alguma relação Aí com Dostoiévski É verdade É É É É É É É É Legal E eu Eu já conhecia Essa banda Né Teve lá No Tá lá no Cadastro Mas eu já conhecia Se não me engano É de um guitarrista Que parece muito Joe Petrute Cara É a cara Do Joe Petrute Bicho É uma coisa Incrível Exatamente Olha aí A comparação Tem que Tem que valer a pena Aí Bicho Então Galera Da banda Conflito Né Com a música Crime e Castigo Vamos ver se Lembra Dostoiévski É isso Tem a ver Né E na sequência A gente confere O som De uma das influências Da galera Do conflito Essa banda Que eu gosto Muito Gosto mesmo Eu tô falando Dos brasileiros Do Bullet Bang Com a música Escuridão Bora lá Brancão Isso aí moçada Voltando pra live Aqui Pra quem tá chegando agora E não tá entendendo nada Que me vê de lado Falando aqui Com ninguém Na verdade Eu tô falando É que vocês não estão Escutando o branco A gente tem que manter Eu tenho que manter O som baixo aqui Porque se vazar música Pro YouTube Ou pras redes sociais Cai a live Né Então é por isso Que a gente Deixa o volume baixo Então se você quiser Acompanhar Pelo rádio Que eu acho legal Né Se não tem rádio Em casa Vai pelo aplicativo Ou pelo site Da rádio Né No Kissfm.com.br No Ouça ao vivo Você pode acompanhar Por lá O programa Autoral Brasil Kiss FM E toda a programação Da rádio Kiss Deixa eu ver os comentários Vamos lá Vamos lá A força do rock Sempre com a gente Aqui Que legal Que legal Bacana Salve galera do rock Marcelo Castro É Ó Diz aqui Que é guitarrista Do Do Toal Rest Me diz uma coisa Marcelo A gente se fala Toal Rest Ou Toal Rest Responde aí Willy Borelli Sempre com a gente Aqui Que que toca aqui Ou Willy Só rock Mano velho Aê Reconectamos Reconectamos Caiu tudo aqui Servidor Das redes sociais E das plataformas Digitais Esse horário É realmente Complicado Mas Retomamos aqui Vamos lá Pessoal do Nervo Tá aqui também O Fábio da Paz Tavares Boa noite A todos Me amarram Nesse programa Toal Rest Na área Ah legal Pessoal do Projeto Conviva Tá dizendo que Foi Já fez a inscrição Aqui em Autoral Brasil Né Maripute Linda Sempre bem vinda Aqui Vamos atualizar A página É isso aí moçada Repito pra vocês Então Pra quem tiver Aí conectado Com a gente Se puder Dar uma Replicada Uma compartilhada No link Nesse link Que vocês estão Acompanhando O Autoral Brasil Em suas redes Né Quanto mais gente Acompanhando Mas reverbera A nossa O nosso programa E consequentemente As bandas Que mandam O som pra cá O som pra cá Ó Sugiro que vocês Conectem Com a internet Na internet No site da rádio Pra acompanhar O programa Façam isso Pra escutar Os sons Que estão rolando Aê Aê Vamos lá Vocês estão Ouvindo bem Aê Vocês estão ouvindo bem aí Vamos lá Vamos lá Não tô conseguindo Achar As mensagens Aqui Vamos lá Vamos ver se a gente A gente consegue Resolver aqui Aê Agora sim Vamos ver se volta As mensagens Aqui Não tô conseguindo Ler vocês Deixa eu ver Pela Pelo YouTube Aqui Peraí Aê Vamos ver Se eu consigo Ler aqui Pelo laptop Vamos ver Ler aqui Vamos lá. Eita, vamos ver, cadê aqui? Então, moçada, estou com um problema aqui para ler vocês. Não estou conseguindo achar o chatzinho aqui. Mas tudo bem. Quero lembrar aí que a partir do começo de junho, o Autoral Brasil 15 FM, a gente começa a fazer essa versão online retomando o que já era de praxe, que é trazer sempre um profissional da música, as pessoas que trabalham no mercado da música e os artistas também. Tanto os artistas em ascensão como os grandes astros do rock nacional também, para a gente sempre bater aquele papo ao vivo. E acho que vai ser bem legal esse formato online, porque é só isso que dá para fazer hoje. Então, se liga aí que, se não me engano, estreia dia 4. Esse formato novo aqui no Autoral Brasil 15 FM. Rolando o Bullet Bang. Agora, com a música Escuridão. Então, acompanha lá pelo rádio, porque por aqui não dá para escutar, infelizmente. Mas dá para a gente bater esse papo aqui. É isso aí, Sonsaço. Gosto muito dessa banda, é competentíssima. O vivo é sensacional. Então, gostou? Siga lá o Bullet Bang em arroba Bullet Bang. O Bullet com dois L's. E antes, a banda Conflito. Bandaça também. A galera manda pacas aí. Então, curtiu? Vai lá no arroba Conflito Rock no Instagram. Belezura? E o que mais? Ah, outra coisa também. Se você tem uma banda, eu sempre dou esse recado aqui. Então, você tem banda, está afim de viver da música, quer tocar na Kiss FM. Então, é muito fácil. Segue a gente lá no Instagram, arroba Autoral Brasil Kiss FM e cadastra a sua banda lá no link que fica na bio. Tá? Então, cola lá no nosso Instagram. Tem o link na bio. Cadastra a tua banda. Certo? E a gente, se for bom, vai rolar. Se o Rodrigo falar que não rola, meu velho, não vai rolar. Né, Rodrigo? Diretor, cara. Diretor, mano. E mais importante também, né? Compartilha essa iniciativa aí com o maior número de bandas e artistas nacionais, né? Afinal de contas, não adianta nada ter um programa de rádio se a gente não consegue fazer essa reconexão do rock, principalmente com essas bandas em ascensão. Isso é extremamente importante. Diga, Rodrigo. É verdade. É que você tem uma história aí também, né? Ô, Rodrigo, você... Além de você, da gente levantar essa bandeira aí há tanto tempo, você também já fez o BR, né? Você sempre deu uma força aí para as bandas nacionais, né, velho? É, bicho, e às vezes, cara, o celular, meu celular começa a pitar, não sei onde é que consegue meu telefone, meu WhatsApp, chega a música assim, três e meia da manhã, meu velho. Três e meia da manhã, eu acho que alguma coisa grave, né? Meu foco, três e meia da manhã, começa a pitar um negócio aqui. Não, é neguinha mandando música. É bom por um lado, né? Mas não tem jeito, né? O único caminho para tocar na Kiss FM é através da inscrição da tua banda lá no arroba Autoral Brasil Kiss FM. Beleza? Bom, vamos seguir lá então para o terceiro bloco. Brancão, agora a parada vai ficar pesada, meu velho. Então, vamos curtir aí o som do Víscera, banda de death metal, formada em 2017 em Mauá, né? Um berço aí do death metal, né? E tem uma curiosidade que eu achei bem interessante. Os vocais são divididos pela guitarrista Eloísa Bordini e o baixista Giovanni Nordiato. Bem legal o som dos caras. E na sequência, a gente vai de claustrofobia, aproveitando essa vibe, banda que inclusive dividiu o palco com o próprio Víscera no finalzinho do ano passado. Então, vamos com essa pedrada aí de Víscera, com a música The Woman Fez e claustrofobia com Bastardos do Brasil. Bora lá, Rod. É isso aí, moçada. Voltando agora. Aqui para... Ixi. Moçada, tá... Ok aí, Autoral Brasil. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ah... Acho que deu uma bugada, né? O YouTube aí. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu não estou conseguindo acompanhar também as mensagens. Vamos ver aqui. Será que eu vou ter que sair e conectar de novo? Vamos ver. Cadê? Cadê? Aqui. Achei. Vamos ver. Rapaziada, eu não sei se vocês estão online mesmo, se bugou tudo aqui. Meu... Meu... Rod. Rodrigão. Rodrigão. Vamos ver se está ok o YouTube da rádio. Eu acho que não, mas vamos ver qual é. Rodrigão. Rodrigão. Vamos ver se está ok o YouTube da rádio. Eu vou lá para a página do Facebook da KizFM. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Beleza? Tchau.